Mais um vídeo do que não dizer Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprontar Hoje acordei com a vontade de... Ai não, só aprontar Aquelas vontades de menino no atentado É nós hoje Hoje a gente quer testar Pra saber se nós dois conseguimos comer um rodízio e só um pagar Tem tudo pra ser preso Não, tomara que eles não achem ruim Não, no final nós pagamos No final nós não vamos roubar ninguém, tá? A gente vai... Um vai começar a comer o rodízio Vai sair do restaurante O outro vai entrar como se fosse o primeiro que entrou, entendeu? Vai continuar comendo E aí a gente vai ver se passa despercebido nós dois no mesmo rodízio Só que eu tô com o cabelo cacheado e o Will tá com o cabelo liso Pra gente ficar mais parecido A gente pegou o boné mais parecido que a gente tem A gente vai assim, ó A gente tá exatamente igual Deixa eu mostrar o Will Bonézinho preto, moletom da dobro, uma calça vermelha e um tênis branco Agora deixa eu mostrar o Atos O boné preto também, um moletom da dobro Esse é o Will, é o Will, gente Ó o Atos Bonézinho preto, um moletom da dobro Não, agora eu sou o Will, gente Tô zoando com vocês Tá me confundindo já Eu sou o Atos, agora é sério Bonézinho preto, moletom da dobro, calça vermelha, tênis branco Que é o que a gente tinha de parecido Vê se tá igual Deixa aqui nos comentários o que você acha Se você acha que vai passar despercebido Ou se alguém vai perceber Porque a galera da churrascaria conhece a gente É Então eu acho, eu acho que vai passar despercebido Eu também acho Só a pinta que não é igual Mas ninguém fica reparando na pinta dos outros Repara na pinta dos outros Tá ele Se funcionar, a gente vai usar essa estratégia pra comer tudo de graça Só um paga e o outro come de graça Como é que vai ser? O Atos vai entrar pra almoçar primeiro Só que claro, a gente não vai almoçar sozinho Ninguém almoça sozinho A não ser que a pessoa seja solitária igual você Então ia ser muito suspeito, né Você vai entrar com a Andressa Ah, vai ser eu e ele E depois... Ela tá entendendo, né? É, mas eu não sei Você vai entrar com o Atos como se fosse eu E aí o Atos vai começar com o meu rodízio E vai sair e eu vou entrar Ó, menino E se for preso Mas a gente vai pagar, entendeu? Depois eu vou falar assim Gente, comeu dois aqui, tá? Na verdade, você achou que foi só um Mas a gente comeu dois, a gente vai pagar Será que é crime? Gente, é brincadeira A gente vai pagar, tá? É, a gente vai pagar A gente vai comer os três E vai pagar os três, tá? Aí antes a gente vai tentar enganar Mas isso... É só um teste Vindo lá para o restaurante Não sabe nem quem é que tá falando, né? Pode ser que eu seja o Atos E ele seja o Will Ou ele seja o Atos E eu seja o Will E você não pode saber A gente acabou de sair do condomínio E tem reconhecimento facial A gente acabou de sair do condomínio E no condomínio Ou na academia também Tem reconhecimento facial Você mostra a cara Aí desbloqueia quem é a pessoa Ele não sabe quem é quem Fica aparecendo toda vez que eu passo Fica aparecendo que é o Atos ali E eu não sou o Atos Às vezes eu até confundo E eu acho que sou Ó, o Atos vai me deixar Aqui perto do restaurante Dentro do carro E ele vai descer com a Andressa O restaurante Troca de lugar com o Will E vamos ver se alguém vai descobrir Pronto, paramos aqui, ó Numa drogaria No estacionamento Eu vou ficar esperando aqui O Atos vai descer agora Vai filmar tudo pra você Junto com a Andressa, né? Acho que sim A Andressa tá perdido Eu tô perdido Que restaurante? Só vamos lá na churrascaria Na churrascaria, só que eu não vou parar lá na frente Senão eles vão saber que eu tô indo lá depois, entendeu? Que sou eu E a minha noiva Nossa, que eu fui atropelado Meu Deus, vamos mais pedir que outra Pra lá, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Estamos indo lá agora no restaurante Vamos correr A Andressa tá morrendo de fome Nossa Mas aí a gente vai comer Como vai ser, tipo? Você vai comer normal Vai ter uma hora No meio do meu prato eu vou sair Vou falar que vou buscar um negócio no carro Fica lá comendo E o Willu volta E aí eu vou pedir pra você ficar gravando essa hora, entendeu? Eu gravo Mas ninguém vai perceber Será? Não tem como Vocês são gravos mesmo Hora de comer Agora é esperar a comida chegar Aí eu vou comer Depois se eu comer um pouquinho Eu troco de lugar com ele Pra ele também encher o bucho Que que é? Gente, a comida aqui é maravilhosa, né? Me chama, vim aqui na churrascaria Eu aceito também, por favor Ah, menino Falecinho de ouro Ah, naquela degustada Comendo de graça Arroz carreteiro Mandei uma mensagem aqui pro meu irmão, né? Falei que a gente já tá aqui Eu sei como é que tá aí Ele falou Não sendo preso Tá com muito medo dele Mandou uma fotinha Tá esperando lá O que ele sabeu? Divertidíssimo aqui Come logo, tô com fome O garçom que conhece a gente Me chamou de Willow Já chegou aqui comprometendo ele? Então Tá dando certo Mas depois de mandar mensagem Falando que tá vindo Então eu vou lá Encontrar com ele Encontrar com ele não, né? Passar ali, entrar Pra ele vir pro carro Até já Até já A gente parou aqui nessa drogaria E o restaurante foi pra lá Galera, comi muito Comi bastante E eu não poderia comer mais Porque senão também Willow não come quase nada, né? Então eu tô... Tô encontrando com ele aqui Olha ele ali Olha quem vem lá Não sei se vocês tão vendo Vamos trocar de lugar agora E aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem e você? Vamos trocar de lugar agora Substituição Substituição Vai lá Chegou, entrou na porta Vai andando reto até o final Aí ele vai estar no canto da parede Assim, na esquerda A esquerda É Vou lá E o cara me chamou de Willow Então eles não sabem quem é quem mesmo Então vamos lá Ai meu Deus Sem marcar que ele seja preso Vamos lá Enquanto ele vai lá comer Eu vou esperar aqui no carro E aí quando ele terminar de comer Ele vai me chamar Pra gente ir lá Ver se alguém reconheceu E pagar a conta de duas pessoas Que a gente não vai roubar o restaurante também Que a gente não é otário O ato foi pra lá E agora Eu vou entrar na churrascaria Filmar aqui debaixo Pra ninguém ver que eu tô filmando Beleza? Vou entrar no carro Ah, vai ver E aí 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 Agora eu tô aqui no carro Enquanto ele deve estar comendo E eu vou esperar né Vou esperar a hora dele falar assim Vem, que aí a gente vai lá Vai ver se alguém se ligou nessa ideia Eu tô com fome ainda, mas eu não podia comer mais Tô aqui esperando, vamos ver Daqui a pouco ele manda mensagem Tô comendo aqui, gente Deu tudo certo pra entrar Ninguém desconfiou, eu acho Tem pouca gente que não achou as caritas O que a gente falou que ia estar na sentada? O Atos falou que você tá sentado aqui no canto Que era só o vim reta, eu vim reta Então, não queríamos pagar, né? Pagar por três Eu tô comendo aqui, mas eu vou pagar um E, cara, ninguém percebeu Eu entrei ali O cara lá da frente me cumprimentou E eu passei direto Terminamos de comer Agora eu vou chamar o gerente E explicar pra ele que é um vídeo Pedi autorização pra postar esse vídeo também E pedir a conta pra três pessoas E não pra duas pessoas Vamos ver o que ele vai falar Tudo bom, irmão? Tô gravando um vídeo pro nosso canal aqui no YouTube Tudo bem se você aparecer? Tudo tranquilo? É, e eu te explicar Eu queria pedir a conta Mas a conta tem que ser pra três pessoas Porque o meu irmão A gente tá gravando um vídeo O meu irmão entrou primeiro E aí ele saiu E eu entrei no lugar dele E aí a gente queria ver Se a galera ia perceber A gente gravou pro YouTube Mas, claro, a gente quer pagar a conta de três pessoas E pedir se tem autorização pra gente postar também Que é uma brincadeira Tudo ok? Vocês não perceberam? Vocês não perceberam que tinha outra pessoa? Não, né? Não perceberam Ele que chegou comigo Foi o meu irmão Chegou E depois eu entrei E falei Vamos ver se dá certo Só consigo ver por causa dela Por causa da namorada Mas brigadão Valeu pela brincadeira E a conta pra três pessoas Que é o justo Que a gente conviu três pessoas Obrigado, valeu, mano Deu certo, gente Eles não perceberam A gente tá vestido muito igual também, né? Ele falou que percebe mais pela Andressa Quando a Andressa tá comigo Ele já sabe que é o Willa Mas agora vai ser A gente vai pagar a conta de três pessoas Porque eu pensei que tá vermelho Eu pensei que tá vermelho Eu falei Não, você tá doido Eu vou chamar a polícia agora Ó, agora sim, gente Chegou a conta Ah, mas tá Duas pessoas? Foram três que comeram Pra colocar três? É, três pessoas Foram três É que eu comi O meu irmão comeu E depois eu comi Você percebeu Que era o meu irmão Que tava aqui, mano? Não, você percebeu? Você percebeu? Mentira É que eu sei Ele é caro Você é fera Você acompanhou o canal? Sim Pô, valeu Tem problema postar isso aqui? Valeu Obrigadão Ele é fera Ele desconfiou Valeu Valeu, amiga Agora sim, corrigido Três audícias Agora foi, né? O Willa mandou mensagem aqui agora Falou que eu já posso ir Então tô indo lá Vou dar o retorno aqui Vou estacionar lá E vou entrar no restaurante Vamos ver Eu não sei o que aconteceu O Willa sabe Se vocês estão assistindo Vocês devem saber também Ele percebeu? Ele percebeu? Ele se confundou O garçom se confundou Ele falou assim O outro entrou Só que ele falou Que era a tatuagem Até a tatuagem é igual É, sim Ele falou da tatuagem Mas a tatuagem é igual Por isso que a gente vê Os irmãos com o Pita também Pra tampar as tatuagens Vocês não perceberam? Alguém percebeu? Ninguém percebeu A gente não tem como Não tem como Era pra vocês Tão iguaizinhos Não tem como Essa aíada do brigo Tá diferente É o brigo É verdade Verdade Mas obrigado O boneco também, né? É, calma O cabelo é diferente agora O dele tá cacheado Por isso que a gente colocou o boneco Tchau, tchau, gente Tchau Saímos aqui Passou batido Fiquei morrendo de medo Quando eu fui falar com o gerente Que eu fui falar assim Irmão, eu tô gravando um vídeo aqui e tal E ele ficou olhando assim Por medo dele chamar a polícia Mas deu certo Cara, ninguém percebeu Uma pessoa desconfiou só Só o garçom desconfiou Ele já sabe, né? Agora a gente já sabe Dá pra comer rodízios Pagando uma pessoa só Não que a gente vá fazer isso Que isso é crime É claro É claro Mas também você não tem como saber, né? Caiu o questionamento agora Toda vez que a gente entrar numa churrascaria Quem assistiu o vídeo vai falar assim Cadê teu irmão? Deixa eu ver teu brinco Deixa eu ver tua tatuagem Ó, gente Deixa o like Queria agradecer também a churrascaria No Vídeo de Prata A gente sempre vem aqui Aqui em Alphaville É maravilhoso E o atendimento é incrível também Foram muita gente boa pra gente Isso Deixa o like, galera Deixa o like Até o próximo vídeo Deixa aí ideias, sugestões, comentários O que a gente pode gravar com os gêmeos Tchau